Música A minha receita pra vocês hoje é uma geleia de brilho É uma geleinha bem rala que eu fiz, eu fiz ela fininha Porque eu quero passar nas frutas desse bolo que eu fiz Então, eu não quis fazer colorida, mas eu poderia ter colorido da cor que a gente quiser Mas eu não quis, porque eu vou passar nessas frutas, nesse bolo Vou passar com o pincel, com todo jeitinho Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa geleia Pra fazer essa geleia, eu vou usar uma xícara de água Água fria, tá aqui, não liguei o fogo ainda Pra uma xícara de água, eu vou usar meia xícara de açúcar Eu tô usando açúcar cristal Não tem importância que seja o açúcar cristal, porque ele vai ferver, ele vai dissolver na água Eu vou usar, dependendo pra finalidade da geleia, a gente pode fazer ela um pouquinho mais grossinha Ou pode fazer um pouquinho mais fininha Vai depender da quantidade de amido que a gente vai pôr Eu aqui vou usar uma colher de sopa, não muito cheia Porque eu quero fazer ela assim bem fininha Porque pra receita que eu vou usar essa geleia depois, eu preciso dela fininha, tá gente? Então eu coloquei só uma colher de sopa rasa de amido Vou colocar aqui E algumas gotinhas de baunilha só pra saborizar Vou colocar só cinco gotinhas Eu posso também usar um corante aqui Mas eu não quero usar corante Eu quero que ela fique transparente Eu quero que ela fique natural dela, tá gente? Então agora eu vou dissolver bem Mexer bem aqui pra o amido desmanchar Vou ligar o fogo e vou continuar mexendo até ele cozinhar Então ela já ferveu, já ferveu por algum tempo Está no ponto de desligar Eu posso desligar o fogo agora Ela ficou bem como eu queria Ela ficou assim, ó, fininha Porque eu não queria ela grossa Ela ficou bem fininha, ó gente Ficou do jeito que eu queria Do jeito que eu preciso ela depois Eu vou mostrar pra vocês onde eu vou usar No que que eu vou usar isso aqui Depois no final do vídeo Eu vou mostrar Agora então A geleinha está pronta Vou deixar ela aqui esfriando E depois eu vou usar Na receita que eu quero Que eu preciso dela hoje Então esta foi a minha receita pra vocês de hoje Se vocês gostaram Deem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus